Galera, galera, é o seguinte Hoje eu vou trazer uma trollagem aqui no canal Vou trazer uma trollagem, eu acho que eu nunca trouxe essa trollagem aqui E essa trollagem é com a minha mãe E eu é com a minha mãe porque eu acho que a minha mãe é uma das pessoas que mais se preocupam comigo A nossa mãe normalmente é a pessoa que mais vai se preocupar com o nosso bem-estar na nossa vida Inclusive sua mãe também é a que mais vai se preocupar com o seu bem-estar na sua vida, tá? Hoje essa trollagem vai ser com ela porque vocês gostam muito quando eu trago trollagem com ela aqui no canal Então atendendo a todos os pedidos, vou trazer essa trollagem aqui pra vocês, fechou? Inclusive a última trollagem que eu fiz com ela, eu acho que foi batendo o carro dela Já foi assim, pá, batendo o carro dela num post Inclusive se você não assistiu, tá aparecendo aí pra você, ó Esse foi o vídeo que eu fiz com a minha mãe Entra no canal que você vai ver esse e vai ver muitos outros vídeos também Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, fechou? Inclusive, já deixa o like nesse vídeo aqui Deixa o like pra você mostrar que você gosta de vídeos de trollagem aqui no canal Se você quiser que eu traga uma parte 2 ou alguma outra trollagem com minha mãe Deixa bastante like também, fechou? Se você não for inscrito no canal, você tá perdendo tempo Porque se você não se inscreve no canal, o YouTube não vai te mandar os vídeos que eu posto aqui no canal, entendeu? E eu posto vídeo todos os dias Então pra você não perder nenhum, se inscreve no canal Só baixa aí, ó, clicar no botãozinho que tá vermelho assim, ó Inscrever-se E aí você vai fazer parte dessa família maravilhosa E vai ter acesso a tudo que eu faço aqui pra vocês Fechou? Eu queria pedir pra vocês também, galera, pra vocês me seguirem no Instagram e no TikTok Porque nessas duas redes sociais, o meu arroba é Brenner Mariano Tudo junto, o jeito tá aparecendo aí pra vocês, entendeu? Escreve lá, arroba Brenner Mariano É o meu nome no Instagram e no TikTok Muita gente aí tá curtindo bastante os vídeos que eu tô postando lá no Instagram e no TikTok Então não perca nenhum Entra lá e me segue lá também que eu gravo muita coisa legal pra vocês Vamos começar esse vídeo? Eu vou explicar pra vocês como vai funcionar Eu tenho aqui em minhas mãos, galera, simplesmente um scanner de raio-x Tem uma câmera de raio-x dentro do meu celular Esse celular aqui foi comprado Ele parece ser da Apple, mas não é Ele é comprado de uma tecnologia avançada que tem o raio-x integrado Tô brincando, galera, é só o meu celular mesmo É um iPhone normal Mas eu baixei um aplicativo que simplesmente faz um raio-x de alguma parte do corpo meu Raio-x, pra quem não sabe, é quando você aponta a câmera pra cá E ele consegue ver exatamente o que tem dentro do meu corpo Consegue ver tudo que tem dentro do meu corpo sem eu estar vendo aqui por fora Sem ter que abrir nada, porque não seria muito legal, né? Eu tô com essa câmera aqui, só que assim, a gente sabe que não é de verdade, né, galera? A gente sabe que, na verdade, isso aqui é um aplicativo de trollagem Eu vou mostrar pra vocês como funciona, olha só Eu tô aqui com a minha mão e conforme eu vou passando Ele vai me mostrando tudo que tá acontecendo na minha mão nesse exato momento Então aqui, ó, a gente consegue ver que tá tudo certinho Porém, temos aqui, ó Temos aqui, ó, um prego bem aonde é o meu dedão E temos aqui um prego bem aonde é o meu dedo médio Meu dedo anelar aqui, ó, tá vendo? Um prego, olha só, um prego Só que, na verdade, não tem, né, galera? Não tem prego aqui, porque senão eu não ia conseguir nem mexer a mão direito Mas minha mãe não sabe disso Então a ideia é basicamente isso aí que você tá imaginando mesmo Eu vou chamar a minha mãe Vou falar que isso aqui é um aplicativo que tem visão de raio-x E vou falar pra ela olhar pra minha mão no raio-x E aí ela vai ver dois pregos Colocados na minha mão de alguma maneira Misteriosa E aí eu quero ver qual vai ser a reação dela Eu vou falar que eu tô sentindo algumas dores aqui e tudo mais Não sei Vou dar uma trollada nela Vamos começar essa trollagem Ela tá lá na sala Eu vou chamar ela aqui pro quarto agora Se preparem pra trollagem Então é o seguinte A produção está aqui agora Com a câmera em mão Você vai ter que fingir que você não tá gravando nada Porque eu vou chamar ela Em vez de esconder a câmera A câmera vai ficar com você E você vai ter que dar um jeito de fingir que não tá com câmera gravando Então beleza Então bora lá Eu vou chamar minha mãe agora Mãe! Mãe, corre aqui, mãe Eu senti uma coisa na minha mão Assim no meu dedo Ué, o que que é? Ai! Não, é sério, mãe Você tá rindo, mas eu tô falando sério O que que é? Olha só Eu baixei aqui um aplicativo de raio-x Olha só Olha aqui Essa é a sua mão? Essa é a minha mão Olha aqui, tá ao vivo Que isso? Tem dois parafusos? Tem! Tem dois pregos Ai! Que isso, gente? E agora, mãe? É sério isso, Breno? Olha aqui, ó Olha aqui, tá ao vivo Ó, meu dedo, tá vendo? Gente, Breno Olha aqui até o braço E aí? Você nem tá mexendo essa mão então? Tá doendo Ai Olha isso Ai Mãe, então nós vamos ter que te levar no médico Vamos no hospital Nossa, Deus do céu Eu não quero ir no hospital, não Claro que tem que ir, gente Mas eu não quero ir, não No hospital, não Não, não tem que querer, não Olha aqui Que isso, Breno? Fica quieto Dá pra ficar quieto? Calma, tá... Ai Não, senhor, eu vou te levar no médico Não, mãe Você não pode, não Não, a gente não vai, a gente não vai Mas como que foi isso? Eu não sei, olha aqui, olha aqui Ai, meu Deus do céu Para com isso, menino Amor, mas... Eu vou te levar no médico Eu vou te chamar seu pai Pera aí, ó Pera aí, ó Ó, mãe, pera aí Olha só, tô colocando outros agora, ó Eu tô conseguindo bem... O Breno tá com o prego na mão Ela fala Mãe, corre aqui, mãe Mudou Mãe, agora é outra coisa, mãe Mãe Minha perna, mãe Que que foi, Breno? Ah, acho que tem um parafuso agora, mãe O que que aconteceu, gente? Tem um parafuso, mãe Aonde? Aqui, ó Tá conseguindo ver? Ai, meu Deus, minha perna Para, eu não tô vendo nada, não Nossa, minha perna Ai, meu Deus da perna Que que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Fica quieto, fica quieto, Breno Deita aí agora Que que foi? Ai, olha ali Segurando a câmera Não acredito Ai, é trollagem Coisa séria desse jeito? Olha lá, ó, meu dedinho, ó Olha lá, ó, mexendo, ó Que bobeira Pra que que você faz isso? Você quer me matar do coração? Olha aqui, olha aqui É mentira, ó Tá vendo? É aplicativo, ó Não tô mirando pra nada Que tá mostrando, tá vendo? Põe a minha Olha lá A sua com o prego também Que que é isso? Tanta coisa pra resolver Ai, meu Deus Ô, meu Deus Você estava Agora vai lá com seu pai Que ele vai vir subir Só pra te levar no médico Sério? É Ô, meu Deus Ô, comecei, vem cá, vem cá Fui trollada de novo A galera gostosa O último vídeo de trollagem Eu tive que trollar de novo Pelo amor de filho Ai, galera Muito mais Te amo, tá, mamãe? Que bom, né? Pelo menos é brincadeira, né? Pelo menos é brincadeira Não tem prego mesmo É, lógico que não Ai, mãe A galera deixou like no último vídeo Que eu te trolei Você lembra do carro? Ah Você não tem noção do tanto de like Que eles deixaram, não? Tem que deixar like pra mim Que fica quase morrendo do coração É Para de fazer isso, Brê Vou começar a te trollar também Por quê? Porque eu vou Não vai, não Vou Pra você passar pela mesma coisa que eu passo Você vai ver É, aí é um problema, galera Mas tudo bem Foi trollada mesmo? É assim que funciona, mamãe Mamãe, desculpa, tá? Tá, né? Foi trollada, mas Faz parte A galera pediu Ai, galera Enfim O vídeo basicamente foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Assim Foi uma trollagenzinha que eu fiz com minha mãe Vocês gostaram muito Vocês gostam quando eu trago trollagem com ela Então foi mais uma trollagem que eu trouxe aí pra vocês Fechou? E se você quiser que eu trolle ela mais ainda Deixa muito like Porque se vocês deixarem like Eu vou ver se vocês gostaram, né? E aí eu trago bem mais trollagens com ela Fechou? Então é nóis Um beijo e tchau 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 Tchau